É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Aê, tenta copiar, mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will P.S. DJ Ferrari do teste, o moleque é DJ do inferno, caralho DJ Dereck, o mais bravo dos mandelões O DJ do baile tá lançando a nova moda Pra menina que é brava, aquela espala que é foda O mando, o mando é pra botar a lança na nova moda Pra aquela menina que é pra baixo de baixo Vai ficar de pato, pato, ganha-lhe o soca só Vai ficar de pato, pato, ganha-lhe o soca só Vai ficar de pato, pato, ganha-lhe o bota bota Vai ficar de pato, pato, ganha-lhe o bota bota Soca, soca, soca tudo na paixota Novinha você é foda, disse que é gostosa Vai ficar de pato, toma surra de pirope E o bota, soca, 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 soca foda na paixota É puta pra caralho Puta pra caralho Ai, tenta copiar Mas copia direito Quem tá no toque é ele mesmo DJ Will P.S. DJ Ferrari do 10 O moleque é DJ do inferno, caralho DJ Derrick, o mais bravo dos Mandela Jamão Vão irmos Vão irmos 欸 Vão irmos Vão irmos A CIDADE NO BRASIL